Salve, salve, rapaziadão, bem-vindos hoje no meu canal, rapaziada, se você é MC, que eu sou muito guarda aqui no meu canal, só basta me seguir no meu Instagram, me chamar no direct, mano, vou fazer um react hoje da música do MC Paulinho da Capital, Bulldog é uma da música dele, vocês tão me pedindo pra cara fazer um react dessa música, mano, mas vou ser bem sincero, o Paulinho da Capital, ele achou um jeito de passar uma informação pra vocês através da música, tá ligado, mano, das letras, ele é muito bravo, eu sou muito fã dele, tenho o sonho de conhecê-lo pessoalmente, e eu tenho certeza que um dia vou conhecê-lo pessoalmente, Gente, eu sou do RJ, ele é de São Paulo, eu acho, né, mano, tenho certeza, me corrija se eu estiver errado, e DJ Torrevi, Torrevi, Torrevi e Dubai, vamos que vamos, se inscreve, vamos que vamos, que eu tô seguro pra caraca, mano. Mano, ele é muito bravo, mano, ele é muito bravo, muito. Só os videoclipes dele é fixo, tá ligado? Mano, ele é muito bravo, muito bravo, muito bravo. Ele é muito bravo, muito bravo, muito bravo. Com a Sra. Com a Sra. Boa! Nenhum me morde, que eu tô protegido dos meus inimigos Desejo saúde e paz, vida longa pros comédia pra me ver crescendo Garoto escolhido, brilha mais couro polido 18 quilates, mas nenhum me morde, que eu tô protegido dos meus inimigos Desejo saúde e paz, vida longa pros comédia pra me ver crescendo Eu guardei meu budoque na gaveta, peguei a caneta Troquei a caixa de bala na caixa de som Vi que a vida do crime é podre e é boqueta E a tinta da cadeta virou bonição Quero uma vez um garoto, uma lenda Do sorriso branco com a pele preta Discriminado pra ser favelado Sonhava com o mundo sem guerra E sonhava com o mundo distante Sonhava pisando na terra Sonhava matando gigante Eu sonhava vencendo na vida Sem ter que pisar em ninguém Para os que corriam na subida Eu amei, cheguei também Foi muita oração, neguinho E coisas boas estão pra vir Pai nosso que estás no céu Vem trilhando o meu caminho Me deu rosas sem espinho Me um par de asas pra voar E de olhos fechados enxerga Pois não tô sozinho És o meu ali Sempre me deu forças pra lutar Garoto escolhido Brilha mais couro polido Diz oito que late, mas nenhum me morde Que eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo mais Garoto escolhido Brilha mais couro polido Diz oito que late, mas nenhum me morde Que eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo mais Mas o Poder da Capital Como eu falei Ele deixou uma forma De passar uma informação pra vocês Tá ligado Pra música de incentivo Porque na minha opinião Essa música é de incentivo Porque Mesmo sem ver Nós podemos A gente crê né rapaziada Que Deus existe Que Deus pode Proporcionar algo pra gente No futuro Então Ele até chegou A comentação ali na música O Poder da Capital Tem um fome muito diferenciado Rapaziada E mano Vocês tem que ser grato Na derrota Na vitória No momento de fraqueza No momento de tristeza Agradeça Adeus sempre Nunca questione Nunca fique fazendo pergunta E o Poder da Capital Ele pega um jeito de cantar Muito incrível Que se destaca De uma forma impressionante Entendeu mano Que ele é muito diferenciado Toda música que você botar Pra ele cantar Ele vai conseguir se destacar Pelo tom O tom de voz dele Ser um tom Um tom de voz Muito incrível Ele consegue gerar Um tom de voz Muito incrível Que poucos conseguem enxergar Entende mano Então Eu acho que é muito importante Ele trazer esse estilo de música Pra ele continuar Nesse estilo de música Assim Ou se ele quiser Pra os estilos de música Como ele falou Antigamente lançava música Mandrake de moto Não sei o que Ele falou até Ele falou acho que até Numa entrevista Se eu não me engano Num canal de alguém Que eu esqueci mano Me perdoe Mas ele tava falando Esse negócio Então Ele achou uma forma De cantar Mas Cantar Rapaziada É assim como É assim como O Ariel Entende O Ariel Ele passa Uma visão Pra vocês Ele prefere Passar uma visão Pros menores Que tá crescendo Do que Falar do que ele comprou Do que ele ostenta Do que ele ostenta Tá ligado rapaziada Porque você nunca viu O Ariel ostentar Paulina é capital Ostentar mano Entendeu Ele sempre passa Na visão Pra vocês Sempre mostrando A vocês Os caminhos Certo Entende mano Sempre passa Na visão Pra você não fazer Isso e aquilo Igual ele trocou A pistola Por uma caneta Que ele quis dizer Com isso Que ele Várias oportunidades Ele teve De pegar Uma pistola Que o sino Já pegou Né mano Entendeu Mas ele viu Que Deus Deu um caminho Pra ele De proporcionar Sonhos Pra pessoas Que tão assistindo Ele Tá ligado Porque ele Através da caneta Que ele caneta Ele consegue Construir sonhos De pessoas Que tão assistindo Então na minha opinião Ele é muito bravo Ele é muito diferenciado Paulina capital É Os meus demais Isso nele E isso Eu sou muito Fã dele E tem um sonho De conhecê-lo Entendeu Porque Pô Tá maluco E se um dia Deus me der Ô A oportunidade De conhecê-lo Eu vou na hora Vou até de bicicleta Filhinho Eu nem tenho Bicicleta Mas Peço prestado E aí Se inscreve Deixa muito like Rapaziada Tamo junto Me segue muito No meu Instagram Que esse vídeo Eu posso chegar até nele Valeu Muita fé Tamo junto Rapaziada fé E aí